Com relação a dengue, o nosso município estava baixo, com esse aumento do número de chuva começaram a surgir os casos de dengue e nós estamos num patamar alto, elevado e eu gostaria que a população ajudasse para a gente conseguir combater de forma eficaz diminuindo o lixo dentro das suas residências. Uma vez que o nosso setor de endemias está nas lutas, na luta diária, vai nas residências e buscando sanar esse problema de saúde pública. E sem dúvida é importante também com a equipe que vai até as residências que a nossa população os receba bem para que nós consigamos diminuir esses casos. Sim, nós precisamos que a população não seja resistente a esses profissionais e que ajudem, não só na presença deles, mas quando eles não tiverem, que um vizinho cuide do outro para não permitir que aumente essa proliferação da dengue. Agora, os casos de covid aqui no nosso município diminuiu, mas a gente sabe que a população acabava preocupando um pouco mais com essa situação da covid-19 e acabava deixando de lado essa questão da dengue. Mas tem que ter todo esse cuidado, todo esse amparo também por parte da população. Sim, hoje nós não podemos deixar de usar máscara, a dengue, ela apareceu, ela sempre teve, né? Mas como o covid estava em alta, ficou meio esquecida. E agora não, agora o covid já diminuiu. Precisamos ainda usar máscara, mas nós precisamos agora de muito cuidado com todo o material que é depositado no nosso quintal, que é exposto, né? A chuva. A dengue é uma doença aí que não depende só da equipe da saúde, é um trabalho de cuidado dos seus terrenos. Isso, é a comunidade, né? Todos nós temos um papel importante para que não aumente ainda mais a dengue.